Eu calmo, Pai, que tu nos enches com tanta graça, tá, por favor. De um lado, você tem que entender que ele te beijou com um beijo de cabeça. Um beijo de cabeça. Um beijo de cabeça. Um beijo de cabeça. Você é uma filha de cabeça. Aleluia. Uma filha de cabeça. Aleluia. Você vai ver muito, mas não deixa nada roubar no seu coração. Não deixa nada te manter em terras baixas. Porque Deus falou, você tem que levantar suas botas e você sobe a trilha. Porque seu lugar vai ser na altos lugares. Eu não te criou, filho, para andar em lugares baixos. Você vem de uma família que muitos vivem em lugares baixos. Nunca supera. Você está no mesmo lugar, está tipo assim, com um carro atolado de eleito. E eu estagiando, mas nunca saio. Numa encantinha. Não vá para frente. Você nasceu em uma filha, família assim, toda igual. E Deus falou, eu te dei asas, filha. Eu te dei asas, filha. O que é isso? Umu. O que é que te levou para o avampar? O que é que te levou para a casa do Senhor? Quem te levou para fazer um jejum? Quem te levou para uma conferência? Você sabe o que te levou? o seu amor por Deus. Deus sabe, mas Ele falou, está na hora de me matar, está na hora de agaçar suas botas, amarrar suas cordas das suas botas, e você sobe a trilha, porque chega de viver em lugar baixo. Vem me amar. As raposinhas estão matando, você tem tido um problema com a mamãe da Tsunamita, e ela falou, Senhor, as dona Videra e as raposinhas estão decorando a Videra. Então, Ele falou, sobe, sobe de vida, sobe comigo, tenha saído da Videra, esqueça das raposinhas, e você vai ver o que eu faço. Sua vida vai transformar em primavera. Você vai começar a ter um tempo frutivo. As árvores, as flores brotando, flores lindas. A cor verde da grama vai ser mais verde ainda. O sol tem brilho no céu, vai brilhar mais ainda, senhora. Graça, 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 sobe ela. Graça, sobe ela. E tudo o que Deus falou a respeito do seu marido, Ele está cumprindo. Graça, graça, graça. Graça, 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 graça. Nunca mais você será a mesma. Marcela, Deus te pegou. Por uma idade, por uma idade que ele tem que poder dar uma mão na sua mão. Você não vai sofrer esse que as outras moças que namorarem, que namoraram, você já está com isso nos caras. E aí o mais precioso, a morte por suas filhas. E Deus vai aquecer a intimidade com o Senhor. Você vai ouvir a voz dele falar com o Senhor. Porque filha, eu te beijo com um beijo de promessa. A promessa. Deus ouviu as orações da sua mãe e do seu pai. Deus tem sido bom para a sua família. Sua família está no tempo de despertar. Despertamento de graça e de fé.